Isso ai né, vamos embora, partindo do hotel, vamos pra Serra do Rastro, passar no posto aqui, calibrar os pneus, agora eu vou encher, porque eu vou rodar só em asfalto, completar o tanque, pau no gato. Top Speed, 110, hahaha, nos trechinhos de subida, a motoca exige paciência, hahaha, mas ela vai, vai, 40, 50, não é um bom, que nem esse. O negócio é tu tá sempre ligado nos espelhos, se tiver alguém mais apressado, deixa passar. Lembrando que eu tenho 100kg né, eu já sou quase a capacidade máxima da moto. Vai começar a Serra, vamos embalar a perereca aqui, subir o que der em quinta. Já tá morrendo, vamos botar a terceira, não, vamos em quarta. O legal é isso aqui ó, tem umas subidas, tem umas descidas, e quando a perereca tá morrendo, ela toma um ânimo de novo. E volta a vida. Ó, já embalou, subir uma embaladinha aqui ó. Agora sim começou, Serra do Rastro. As curvinhas. Eu não me encanto de vir nesse lugar, as pessoas falam, ai tu vem sempre. O cara é tão perto, um rolezinho tão legal. Aproveitar o privilégio que eu tenho de não morar tão longe. E cada moto é uma experiência diferente né, já vim de CB500, já vim de Fazer 600, já vim de XST. Essa curva que eu sempre raspo pedaleira. Ah, hoje não. Fiz bem abertinho. E é legal cara. Conhecer a moto, se divertir. Cada moto traz uma experiência nova de tu vir aqui. Não é a mesma moto. E dessa vez eu vim sozinho, sem caroneiro. Dá pra tu bloquear um pouquinho mais nas curvas. Não é a mesma coisa. E sempre que eu puder eu vou vim de novo. Foda-se. A meia-tinha tá indo legal. Tá indo na velocidade boa. Pensei que ia sofrer mais. A meia-tinha tá indo legal. Vamos lá. Vamos lá. Que terapia. As cruvas pra cá, a cruva pra lá. Vamos 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 lá. Serra do Rio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.